Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre o poder do abraço. Parece até título de livro, mas não é. Por enquanto. Eu amo abraço porque é uma posição que coloca dois corações em contato. Já pensou nisso? E agora com o Louis, eu tenho passado muitas horas no meu dia, muitas mesmo, muito mais do que vocês imaginam, com ele no colo. Cada vez menos, o que me entristece um pouco. Brincadeira. E agora com o Louis, eu tenho passado muitas horas com ele no colo. E eu fico pensando, e quando ele não couber mais no meu colo? Como que eu vou acolher ele fisicamente? Com um abraço. É com um abraço que a gente acolhe quem tá precisando, quem tá passando por um momento de sofrimento, um luto. Um abraço representa muito mais do que um mundaréu de palavras. Inclusive, se você gosta muito de falar com a pessoa, experimente abraçá-la quando ela tá precisando. Abraço é o gesto de maior acolhimento. Acolher é dar colo, realmente. E eu só entendi isso agora que eu me tornei mãe. Quantas vezes eu não pude dar colo, né? Pra uma amiga, pra alguém da minha família. E a única forma que a gente tem de dar colo depois de grande, é dando um abraço. Tem coisa melhor do que a gente receber colo, receber um abraço dos nossos pais, ou de quem a gente é? Não tem. Então sim, abraço também é colo. Tanto que quando a gente percebe que alguém tá precisando da gente, tá precisando de um colo, o que a gente fala? Ah, vem cá, me dá um abraço. Um abraço a gente cumprimenta, faz as pazes, mata a saudade, agradece. Tem abraço que é romântico, quente, cuidadoso. Tem abraço que é frio, distante, rígido. Tem abraço que é de urso, né? Tem abraço que é melhor que beijo. E cá entre nós tem abraço que é seco, né? Há pesquisas que comprovam que o abraço pode diminuir dores físicas porque atua em áreas do cérebro que libera substâncias analgésicas. Isso eu não tenho dúvida quando a gente tá com dor física ou emocional, né? Recebe um abracinho lá, ajuda, ajuda muito. Mas assim, abraço bom é aquele que quer ser dado por ambas as partes, né? Nada pior do que te abraçar alguém e meio que tu abraça, a pessoa não abraça, é muito desconfortável. Em compensação, quando ambos querem abraçar... É muito gostoso, mas fiquei com muita vontade de abraçar alguém agora, de verdade. Acho que eu tô carinho. Na pandemia, abraço virou coisa íntima, né? A gente só abraçava os que eram de casa. E pra valorizar ainda mais o abraço, é o tipo de coisa que não dá pra fazer digitalmente. Pelo menos não por enquanto. Mas mesmo assim, tá precisando de abraço? Ah, vem cá. Ai, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, manda pra alguém que tu tá com muita vontade de abraçar. Se você curtiu, você vai gostar também desse vídeo, dessa playlist. Foi isso. Um beijo. Tchau!